O Rote está aqui, você sabe que hoje é dia de colar a figurinha no álbum do Bom Dia Fox. É nossa tradição, Celso. Acabou a rodada, a gente seleciona quatro personagens e abre uma enquete para votação. Tá bom. Você vai votar a partir de agora, combinado? De olho na tela, vamos com o cara da rodada. Finalizamos a décima rodada do Campeonato Brasileiro e nós separamos os seguintes personagens. William do Palmeiras, o Coediar do Flamengo, Roger Guedes do Atlético Mineiro ou Felipe Bastos que fez o golaço da rodada. Felipe Bastos do esporte. Quem leva o seu voto e por que Celso Rote? Felipe. Felipe Bastos, você deixar o seu voto lá na hashtag Bom Dia Fox Sexta, faça como Celso Rote, justifique o seu voto. Certo, companheiro? Certo. Ó, mandei um Sérgio, você viu aí, Lívia? Certíssima, Lívia. Grande abraço ao Celso Rote. Eu ia votar no William, viu, Lívia? Mas como é que eu não vou concordar com o cara que é campeão da Libertadores, é campeão da América? Eu vou com o Celso para me garantir aqui e vou votar também no Felipe Bastos. Vamos... Um abração, Francisco. Grande abraço, Celso Rote. Olha aqui, vamos com o Campeonato Brasileiro, vamos falar do clássico Fla-Flu lá em Brasília? Porque o Álvaro Loureiro acompanhou tudo de perto e traz agora os destaques para a gente do líder do Brasileirão, hein? O Flamengo. Fala, Álvaro. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente coloca os detalhes desse jogo. Não foi Fla-Flu, foi Flu-Fla. O jogo não manega a rincha. Eu já gostaria de saber de você sobre isso, de um clássico carioca desse tamanho, com esse gigantismo Celso Rote sendo disputado em Brasília. O que a gente já viu diversas vezes, mas com o Maracanã de volta... O sabor não é o mesmo. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Por mais que a gente respeite os flamenguistas e o pessoal do Fluminense que estão em Brasília ou naquela região, não é a mesma coisa, né? Um Fla-Flu no Maracanã é outra situação, é outro ambiente, é outra história. Mas foi um bom jogo, foi um bom jogo o Flamengo demonstrando aí o seu momento, né? Não só pela liderança e o Fluminense com as suas dificuldades, dificuldades de escalação e dificuldades no jogo, né? Até tentou, teve alguns minutos, principalmente no início, onde teve o equilíbrio. Depois disso, o Flamengo tomou conta do jogo, fez o primeiro gol num descuido do lateral esquerdo do Fluminense. E eu acho que o placar de 2x0 até foi dentro do normal aí, poderia até ter sido pior. Agora, Celso, a gente tem visto aí um Fluminense até, de certo ponto, surpreender, né? Pelas peças que tem pra essa temporada 2018, começar bem no Campeonato Brasileiro, embora não viva nesse momento uma boa fase. Mas pra um time limitado, Celso, como é que é o tamanho do prejuízo perder? Marcos Júnior, Pedro e Ayrton Lucas pra esse clássico aí, hein? Enorme, enorme, enorme. Colocaste muito bem, viu, Calheiros? O Fluminense tá com a... Aliás, o Abel tá de parabéns pela campanha, não só no Campeonato Brasileiro, mas pela sequência do trabalho dele que ele vem fazendo, né? Ele terminou o Campeonato Brasileiro, terminou ano passado com uma equipe, teve que reformular e tá fazendo um trabalho excelente. Só que chegou pra esse clássico, além de ter suas limitações com o time principal e vem demonstrando aí bons, vem fazendo bons jogos, ainda chega no clássico com três ou quatro jogadores que não puderam participar. Isso é realmente muito complicado. O treinador fica numa situação difícil e a gente vendo o Abel ontem no jogo, eu estava sentindo. A gente que tem essa experiência, participa da coisa, vê que o treinador tem, fica com as mãos atadas, tem o seu limite e depois disso não consegue mais atuar. Então, foi o que aconteceu ontem, mas o Abel tá de parabéns e realmente o prejuízo foi enorme, óbvio. Então, vamos ver, vamos ver aqui o que rolou lá em Brasília, vamos acompanhar na reportagem do Álvaro Loureiro. Agora sim, fala aí, Álvaro. Não era um Maracanã, mas o estádio Mané Garrincha, cheio, certamente está à altura de um Fla-Flu, 60 mil torcedores e um jogo de xadrez. Mas, sem Pedro e Marcos Júnior, a dupla de ataque titular, Abel Braga reforçou o meio de campo para impedir o Flamengo de criar. Nós, o que nós queríamos era fatigá-los um pouco no primeiro tempo, mas a ideia era que saísse 0 a 0, para no segundo tempo a gente fazer exatamente o que fez. Já Maurício Barbieri queria agilidade, com Diego Suspenso, apostou em Marlos Moreno de um lado e Vinícius Júnior do outro. A joia do ninho infernizou, se movimentou, levou perigo ao gol tricolor. A aposta na velocidade deu resultado, foi justamente de uma jogada de Marlos Moreno que se originou o primeiro gol do Flamengo na partida. Um gol de pênalti, um gol acima de... Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem o cara que te bota em cima, te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Lá atrás, lá em Cuiabá, nós ganhamos de quatro, em nenhum momento nenhum nós fizemos gracinha e ficamos com essa frescurinha. Eu acho que, talvez em algum ou outro momento, talvez tenha existido algum tipo de exagero, a gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido, não é de hoje, foi sempre assim. E eu acho que a gente, nós do futebol, precisamos tomar cuidado, porque se a gente for por esse caminho, a gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora. Porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito, acho que é a maneira dele de jogar. É o nosso futebol brasileiro, sempre que a gente puder fazer em direção ao gol, claro, a gente vai fazer e sempre respeitando o adversário. Se pegar todos os jogos, a gente está fazendo isso e, com a ajuda de todos, a gente está sempre com a cabeça tranquila, que a gente pode fazer e a gente vai fazer todos os jogos para ajudar o Flamengo de alguma forma. Polêmicas à parte. Nós temos que encarar jogo a jogo e eu acho que quando você veste a camisa de um clube como o Flamengo, a pressão existe todos os dias, sem vaidade, com os pés no chão, porque nós temos um longo caminho ainda pela frente. Vou para cá. É, estou curioso para saber o que pensa aí o Celso Roth sobre tudo isso. Agora, Lívia, fato é que o Vinícius Júnior jogou o que sabe, né? A gente está pedindo tanto para a seleção, joga o que sabe, o Vinícius Júnior jogou. Agora, dá uma olhada aí no Twitter do Vinícius Júnior. Coloca aí na tela. Porque as provocações não pararam não, olha o que publicou em sua conta oficial o Vinícius. Viva o futebol brasileiro, ousadia e alegria sempre. E essa última parte, Lívia, faço parte da nação que é seu pesadelo. Vamos conhecer, Lívia. Eu não vejo nem como uma provocação ao Fluminense. O Vinícius Júnior está muito feliz no Flamengo. A gente vem acompanhando isso, o menino está solto, ele passou a ganhar as oportunidades que ele não tinha na temporada passada. E você vê que ele se identifica, né? Sempre quando questionam quando ele vai sair ou vai deixar de sair, Celso Rout, ele sempre fala, eu quero ficar no Flamengo o máximo que eu puder, eu quero ganhar títulos, eu quero ser ídolo. Eu não sei, eu não vi uma provocação direta ao Flú. Eu não sei, eu não vi uma provocação direta ao Flú. E sim alguém que está feliz com o momento que está vivendo. Nós não podemos esquecer, meu Vinícius, eu não sei agora a idade do Paquetá, mas são meninos, né? São, exato. Eles têm que ser educados, têm que ser educados, sim, não passar do ponto, não passar do ponto. O Paquetá tem 20 anos, Celso. 20. Não passar do ponto, não passar do ponto. Isso eles vão aprendendo com a sequência, com a vida, com a experiência. Os próprios colegas irão ensinar isso a eles, né? Mas nós não podemos agora restringir essa felicidade, essa capacidade. Eles têm a capacidade técnica de fazer e têm que continuar fazendo. O que não pode é passar por cima ou faltar com o respeito aos seus colegas e ao time adversário, seja ele qual for. Isso é que não pode. Então, eu acho que foi isso que o Abel quis chamar a atenção. Mas nós não podemos restringir porque, realmente, eu me lembro de uma passagem pelo Santos, em 2002, onde eu tive a oportunidade de trazer Diego e Robinho. O Diego com 17 e o Robinho com 18 anos. Eram também abusados. Eram adolescentes não jovens, né? Mas você vê que é a felicidade no futebol, não o desrespeito com o outro. O que nós não podemos esquecer nessa vida é que nós já temos uma vida pesada, principalmente no nosso país. Está muito complicado. Então, ver uma coisa assim, elasticamente, ou plasticamente, melhor dizendo, bonita, faz bem a todos nós. O que não pode é faltar com o outro. Douglas Costa tinha muito essa característica de partir para dentro da marcação, driblar. Separou o treino e chamou a atenção do menino. Falou, ó, calma, tem que ganhar alguma coisa antes para te trazer essa confiança. Não vai partindo para dentro de qualquer maneira. O Douglas Costa que hoje está na Copa do Mundo, Celso. Pois é, o Douglas, o Renato Augusto no Flamengo, né? Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com esses meninos. E é isso que eu estava falando antes. Eu acho que a plástica de futebol nós não podemos perder. A característica técnica, longe disso, ninguém quer isso. A gente teve a oportunidade de trabalhar com esses meninos. E é isso que eu estava falando antes. Eu acho que a plástica de futebol nós não podemos perder. A característica técnica, longe disso, ninguém quer isso. O que não pode é faltar com respeito, que eu acho que não foi o caso do jogo do Flamengo. Mas eu acho que nós temos que ter esse cuidado, né? O próprio Neymar, quando surgiu, houve uma polêmica com o Dorival Júnior, lembram disso? Então, eu acho que esse momento é o momento que o treinador tem que ter como responsabilidade isso. A instrução, a educação, né? É conversar com o jogador, passar para o jogador esse tipo de situação, para que ele guarde e leve para a vida. Porque isso é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fica... Não, não, é uma coisa muito limítrofe. Uma linha muito tênue. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque faz parte da educação também dos jogadores de futebol. Porque nós temos no futebol brasileiro uma falha muito grande. Nós formamos jogadores, nós não formamos cidadão. Então, esse é um problema e um problema grave. Porque os meninos saem da categoria de base com o valor, cinco, seis meses depois, estão no top de linha da equipe. Parabéns a eles, merecem. Esse é o futebol brasileiro. Mas ainda são meninos. Mas ainda são meninos. Celso Rotti, vamos fazer o seguinte. A produção separou o que estão considerando gracinhas. Algumas pessoas estão considerando gracinhas, outras pessoas estão considerando como futebol raiz, como a plástica, a alegria dos meninos. Lógico que o lance separado é um... Durante o jogo, a gente faz outra leitura. Mas está aí na tela, o Vinícius Júnior ganhando pela lateral. Isso é um drible efetivo. Sim, exatamente. Teve uma finalização, teve um propósito. Não foi simplesmente chamar para dançar. Aí mais um lance, paquetar na lateral. E o Gun chegando e o Gun chegou no bote limpo. Isso já é mais complicado um pouquinho, né? Foi uma firulazinha. É esse tipo de coisa que tem que ser corrigido, tem que ser conversado. Isso não, isso é efetividade. Ele teve a habilidade de... Mas até que ponto, Celso, o jogador, o técnico, o Barbieri, eu não sei se ele conversa isso com os meninos, porque assim, o Flamengo quer manter a liderança, é um clássico carioca. O Flamengo perdeu o último clássico para o Fluminense, estava com um time misto, mas perdeu. Mas desestabilizou o Fluminense, justamente o paquetar e o Vinícius Júnior com o futebol, com a velocidade e com esses dribles que eles possuem. Até que ponto pode-se usar isso como tática? Vamos desestabilizar o futebol, o adversário que a gente ganha no futebol. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que a técnica, o drible, esse tipo de situação, esse drible aí, essa efetividade, dar o drible, ultrapassar o adversário, fazer o cruzamento para o gol, é válido. Esse movimento do Vinícius também é válido. É, porque chegaram dois em cima, né? Exatamente. Isso aqui eu acho que está um pouquinho além, mas é a característica e é a qualidade que ele tem. E não é o que a gente gosta de ver, Celso Roth? Vamos ser sinceros, Celso Roth? Não. Não é o que a gente gosta de ver? Você já parou para pensar no lance desse uma Copa do Mundo? Tudo bem, mas eu estou sempre pensando no seguinte, a plástica é com a efetividade. Sim, sim. Que é o que a gente quer. Isso pode traduzir para os jogadores do Fluminense e do lance do paquetar uma falta de respeito. Pode. Porque foi do lado do campo. Uma situação que ele não ultrapassou, não fez o drible efetivo sobre o adversário, né? Ele simplesmente fez uma firula e tocou de lado. Ele simplesmente fez uma firula e tocou de lado. É o que eu acho que pesou mais durante o jogo, Calheiros, que em alguns momentos o jogo ficou mais pesado. Tanto que daqui a pouquinho a Nadine Bastos vai marcar a presença aqui no Bom Dia Fox. Rodinei foi bem desagradável, deixou o cotovelo ali. Vários lances mais pegados para a Nadine daqui a pouquinho, Calheiros. Boa, boa. Vai ter trabalho. Como sempre, né? A Nadine Bastos aqui no Bom Dia Fox. Agora, vocês estavam falando aí, Lívia, dessa situação do clássico Fla-Flu ter sido disputado em Brasília. Claro que eu concordo. Eu preferia ter visto esse clássico no Maracanã. Mas o que não dá para reclamar é do público. Dá só uma olhada nesses números aí. Coloca na tela que a gente vai ver 60 mil torcedores. Ontem, lá no estádio Mané Garrincha. Olha aí, pagante 59.987 para uma renda de mais de 3 milhões de reais. 3.177.575. Fantástico, né, Celso? E tudo isso num clima muito bacana. Olha que imagem curiosa. Olha que imagem curiosa ontem no Mané Garrincha, Lívia. Olha lá, galera, torcida do Flamengo festejando a vitória. Qual é o problema de ter um tricolor ali, ó, triste com o resultado do jogo? Mas torcendo para o time dele, não está provocando ninguém, está dentro do clima. Não são inimigos, são adversários, né, Lívia? É, com certeza, Calheiros. Essa imagem é legal porque ele, de fato, deve ter se arrependido muito do local que ele comprou o ingresso. Mas, assim, é saudável. É tão bom ver um clássico com torcida mista na arquibancada, a festa fica muito mais bonita. Mas, Calheiros, eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela novamente aquela arte, os números com o público e renda, Celso Roth, porque o que chama mais atenção não aparece na arte, na tela. Você não percebeu, o Calheiros também não. Calheiros, público pagante 59.987, presente 60 mil. Gratuidade só de 13 pessoas, Celso Roth. Impressionante. Realmente, eu não tinha percebido. No Maracanã, costuma ser de 5 mil, de 2 mil. Coisas parecidas. Chama ou não chama atenção? Muito. Em todos os sentidos, ainda mais 13. 13, só 13. Bom, vamos colocar o técnico, já que o Celso Roth está aqui. Vamos analisar o gol do Flamengo. Vem até na tela o momento tático do Bom Dia. Esse é o gol do Viseu. Já o segundo gol do Flamengo, Celso Roth. Roubou a bola, saiu trabalhando, ó. E o Flamengo vai, vai trabalhando a bola. 1 a 1, sem muita pressa, ó. Já o quarto jogador. Quinto, Rodinei é o sexto jogador. E o Flamengo sai em velocidade. É, essa transposição da defesa para o ataque, o Flamengo está fazendo muito bem. Até pela alegria, né? Pela juventude que o Flamengo está nesse momento. E pela coletividade que tem, né? Está muito bem, ó. Seguro, vencendo o jogo, clássico, jogando bem, jogando melhor, né? São meninos que estão, assim, alegres, virando. Aí cai no pé de um jogador que tem mais experiência. E você viu que a jogada começou lá atrás, quase que escanteio, né? Estão com a bola já há mais de um minuto. E olha, já é o sétimo jogador, né? Em refeições, décimo quarto toque. E olha que imagem bacana. E a qualidade, né? A qualidade. Veja bem onde passou essa bola. Não foi entre as pernas do jogador, do Fluminense. Então, isso é qualidade, isso é qualidade do jogador. Olha como o Viseu entra sozinho, o Celso Rote, livre na área. Ele foi sangue frio ali, não foi? Não, porque se ele pega de primeira e tenta, o goleiro está na cara. Pode errar. O goleiro está em cima. Ele teve habilidade. Qualidade, vamos colocar assim. Qualidade de quem sabe. Qualidade, teve a qualidade de ter a frieza, de ter dominado a bola. Frieza. Dominado bem. E fez o gol também com qualidade. Porque não foi tão fácil, não. Ele ainda trocou o lado, botou o lado contrário. Então, ele está de parabéns. Ele tem essa técnica. Isso, nós diríamos, que é jogador de base. Jogador que foi feito no clube. Jogador que tem toda uma base, toda uma sequência de fundamentos, né? Então, ele aproveitou muito bem. Então, o Flamengo está de parabéns. Porque a categoria de base do Flamengo é muito boa. O Viseu, por sinal, no segundo tempo, ele entrou no lugar do Henrique Dourado, que marcou o gol de pênalti. E o Viseu voltou a ser titular, marcou um gol contra o gol da vitória do Maracadã. E ontem, voltou a ser titular, não. Ele voltou a jogar, né? Ele entrou no segundo tempo. E aí, ele fez o gol do Flamengo. E está feliz, né? O segundo, só que vai embora. Está feliz com o coraçãozinho, né? É, ele tem esse coraçãozinho. Está aí, Calheiros, ó. A bela tabelinha do Flamengo. O Flamengo trabalhando a bola para ampliar o placar. 2x0 com o gol do Viseu sozinho na área. É, e me chamou a atenção, né, Lívia? Me chamou a atenção porque o Viseu nem foi para a Udinese e depois do jogo já estava falando impossível retorno para o Flamengo. Impressionante. Olha aqui, ó. Já já a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro, mas agora vamos dar espaço mais uma vez. É, não tem jeito, Celso. É verdade, você tem razão. Vamos dar espaço aqui para a seleção.